Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica do Canil Baiambulis Eu já venho fazendo videozinhos sobre os cães do canil há um tempo já Mas nunca vim falar diretamente com vocês Então não estou acostumada Mas eu vou começar a filmar a partir de hoje O nosso dia a dia do canil Hoje a gente vai levar uma das nossas fêmeas Pra poder fazer a ultra Então eu já vou passar pra vocês o dia a dia como funciona Agora estamos levando a barriguda pra ultra Barriguda Vixe E filha Apacete carro Boa tarde Chegamos em casa ainda pouco Depois de ter levado a mês pra fazer a ultra Como vocês acompanharam ainda Não é a hora dos bebezinhos nascer Talvez amanhã a gente vai voltar amanhã pra refazer a ultra E a gente vai sempre postando o passo a passo pra vocês acompanharem Caso o nascimento seja amanhã A gente volta a fazer um novo vídeo Aguardo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau